O César derrubou tudo, alugando a Superbrisa do Sul, o Nela de Carri de Transira Exclusividade. O César derrubou tudo, alugando a Superbrisa do Sul, o Nela de Carri de Transira Exclusividade. O César derrubou tudo, alugando a Superbrisa do Sul, o Nela de Carri de Transira Exclusividade. O César derrubou tudo, alugando a Superbrisa do Sul, o Nela de Carri de Transira Exclusividade. O César derrubou tudo, alugando a Superbrisa do Sul, o Nela de Carri de Transira Exclusividade. O César derrubou tudo, alugando a Superbrisa do Sul, o Nela de Carri de Transira Exclusividade. O César derrubou tudo, alugando a Superbrisa do Sul, o Nela de Carri de Transira Exclusividade.